A criança foi deixada embaixo do viaduto da Avenida João de Barro por volta das 8 da noite. Um homem que passava pelo local escutou o choro do bebê, que estava sem roupa e enrolado no lençol, como mostra esta foto. Ele procurou a polícia militar. Este vídeo gravado por ele mostra os PMs já com a criança no colo. Ela foi colocada numa viatura e socorrida. Foi este soldado que pegou a criança, que aparentava ter menos de uma semana de vida. A gente encontrou já o rapaz vindo, com a criança no colo, aí dizendo, olha, achei ali embaixo deste viaduto aqui. Aí faz aquele susto na hora. Como é que a criança estava? Estava roxa, assim, agora estava até tranquila pelo estado dela. Acho que fazia pouco tempo que ela tinha sido deixada lá. No local, ninguém viu quem poderia ter deixado a criança embaixo do viaduto. A polícia militar chegou a fazer rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A gente foi lá, fez rondas no local, mas não tinha mais nada, não. O bebê foi levado para o IMIP, onde recebeu atendimento. De acordo com os médicos, ele passa bem. A polícia civil vai investigar o caso para tentar localizar a mãe da criança. Temos uma rápida questão. Temos uma rápida questão. Temos um... Então, olha.